Música Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedir ao vento pra trazer você Aqui O vento traz Você de novo O vento faz O meu mundo novo O vento faz O vento faz O vento faz A sua luz O vento faz O vento faz E o vento faz A sua luz Por que para para pra dar a sua luz Digo O vento tonou O vento faz Mudou a minha vida De eu ver pra trazer você Aqui, aqui de novo Morando nos teus sonhos e na minha memória Um dia é o vento pra trazer você Você aqui pra mim, pra mim O vento vai, você de novo O vento vai, não é o mundo novo E vou entrar no mar Mas volte aqui Vou entrar no mar Mas volte aqui O vento vai, você de novo O vento vai, você de novo O vento vai, você de novo Um amor Um amor Um amor